Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e a gente está aqui de volta para falar sobre tributos. Se você está caindo aqui pela primeira vez e está curioso por que o Comexblog está falando de tributos, eu tenho uma explicação rápida para te dizer. Tributos é vida no Brasil, não gostaria de falar isso, mas tributos está em tudo quanto é lugar, para nascer e para morrer você paga tributos. E a gente aqui sempre traz um especialista, o André já é o nosso especialista de casa, então essa é uma explicação rápida por que a gente está falando desse assunto e você vai ver muito mais. Nosso bate-papo de hoje, a gente continua conversando já com o especialista da casa, André Ricardo Teles. André é consultor tributário, advogado, especialista nesse tema, já tem outros vídeos que ele trata desse assunto em outros lugares. E hoje a gente vai falar de quê, André? Vou deixar para você falar isso para os nossos ouvintes ou quem está nos vendo no YouTube. O que a gente vai falar hoje? É isso aí, Carlos. Estamos continuando aquela nossa ideia de mostrar que, na verdade, quem faz, quem faz de verdade, que vai falar um pouco sobre o assunto. E aí, pegando algumas situações de alguns clientes, algumas questões aparecendo, eu trouxe dois assuntos para a gente bater um papo aqui ligado à exportação. Porque a exportação, nós temos aquela mística, a exportação é ótima, eu não pago nada, não tem tributação, eu vou chegar e vou só exportar e receber meu dinheiro em dólar, que vai dar tudo certo. É, melhor coisa do mundo, né? Exatamente. Se puder, receber bitcoins e está tudo certo. E não é bem assim e somente assim. Então, bater um papinho rápido sobre exportação, produtos e serviços. Então, questões envolvendo a tributação na exportação. Então, este é o nosso tema central do nosso bate-papo. Se você estiver assistindo pelo YouTube, deixe a sua pergunta em algum canto desta tela que a gente vai responder. Se estiver pelo podcast, assine esse podcast. pelo podcast preferido que você tiver. E a gente tem um canal de atendimento para você entrar em contato conosco, que é www.comexblog.com.br. Lá no topo da página tem o Fale Conosco. Clica lá, deixa a sua mensagem que a gente vai responder. Então, André, vou começar com a primeira pergunta. A exportação não é isenta? Existe tributo na exportação, André? Na verdade, Carlos, tirando o imposto de exportação sobre alguns itens, a exportação em si, o ato final, ela não tem tributação. Isso é uma decisão do governo de motivar o exportador, de estimular, de facilitar. Mas, nós temos que lembrar que ao longo de toda a cadeia produtiva, até que a mercadoria saia do porto, ocorreram vários fatos que foram tributados. Como falamos no bate-papo anterior, sobre a distinção de tributos, impostos, não sei se você está lembrado disso. Lembro, lembro, lembro. Tem vários tributos, vários impostos, várias taxas ao longo da cadeia. E isso aí aclapou sim. A exportação, estou falando até uma coisa aqui, entre aspas, a exportação, ela é tributada? Sim. Pois é, e eu já fiz proposital aqui, mas agora preciso já retocar o que eu disse. Falei em isenção. No fim das contas, é deixar de pagar. Mas existe no direito tributário a diferença entre não tributado, tributado zero, isento, suspenso. A exportação, alguns tributos são não tributados, suspensos e alíquota zero, né? Isso. Você está sempre antecipando alguns pontos que a gente queria falar mais na frente. Não, 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 não. É só porque quem está ouvindo vai falar, ele está falando besteira, né? Não, mas é isso mesmo. Nós temos muitas situações. Temos a imunidade, que são aquelas questões da Constituição. Então, ICMS, etc. Então, dizem que são isenções previstas na Constituição. Um termo muito técnico, mas no fim dos ovos você não paga e não insina. É, é isso aí que interessa. Pois é, tem alíquota zero, né? Que é a maior parte do... tributado e pode voltar a tributar. Um grande exemplo que nós tivemos foi recente agora. Recente é. 2015. Não sei se você lembra que a questão chamada receita financeira. Ficou isento de... Ficou alíquota zero. Não isento, porque a confusão foi essa. Ela ficou alíquota zero de PIS e COFINS desde 2004. Então, todo mundo achava que estava isento, estava tudo certo. 2015, o governo chegou e resolveu voltar a cobrar PIS e COFINS sobre... Governo Dilma, né? Exatamente, 4,65%. E a discussão é, mas não é isento? Não. Nunca foi isento. Apenas estava sendo cobrado a alíquota zero. Pois é. A gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença. A gente também já falou em outros vídeos de isenção, suspensão e tudo mais. Como é que o exportador consegue, então, resolver essa carga tributária incidente ao longo de toda a cadeia? Porque até o INSS do funcionário incide e quem está exportando só vê a nota final de exportação, né? Aquela ali não tem tributo, mas e para trás? Exatamente, Carlos. E aí, qual a saída para o exportador hoje? É se profissionalizar na questão da tributação. Tem que perguntar para quem sabe como faz e analisar toda a sua cadeia. Vou dar um exemplo. Um exportador de mamão, muito comum, mamão, café, o que for. Ele só olha aquele pedaço e fala, não, é uma agroindústria, não tem tributação nenhuma nem nada, não tem o que falar. Mas se ele pegar toda a cadeia dele, por exemplo, um defensivo agrícola que ele usou foi tributado. Uma mão de obra em algum momento foi tributada. A caixa de papelão foi tributada. Exatamente, exatamente. A embalagem, alguns serviços que ele contratou foram tributados. Isso tudo impactou no seu preço final para exportação. E aí ele acha, ah, mas como é que eu me defendo? Porque a questão é essa, né? Como eu me defendo, como eu resolvo isso? Analisar toda a cadeia produtiva dele, toda a cadeia operacional, e ir buscando cada ponto onde ocorreu tributação ou não, para buscar os mecanismos de recuperação, restituição, ou até não pagamento, se for o caso. Na importação, uma coisa que se usa muito no Brasil, mas poderia se usar mais ainda, é um regime aduaneiro especial chamado drawback. Que o drawback, inclusive, tem para produtos nacionais. Isso, o famoso drawback verde e amarelo, né? Tem para produtos nacionais. Pois é. Mas a receita devolve mesmo, André? Isso? Em quanto tempo? Por incrível que pareça, Carlos. As pessoas sempre tomam esse susto que a gente comenta. Eu falei, eu estava hoje mais cedo, antes da gente bater esse papo, um cliente, em outra situação, conversando comigo. Pô, André, tal, eu recolhi a maior, como é que eu faço? Fica, é muito simples. Vai lá para eles formular e pede a restrição. Como é que faz isso? Eu falei, não faz. E quanto tempo devolve? Aí eu disse para o prazo. No caso de exportação especificamente, nós temos uma regiolação específica, temos exportaria, temos instrução normativa, que diz qual procedimento você usar. Você precisa ter exportado pelo menos 10% da sua receita bruta no último ano. Você precisa ser exportador há pelo menos dois anos. Feito isso, você vai pegar todo o seu crédito de piso e cofins acumulado nas suas operações. Eu mencionei que piso e cofins é de contribuição. Então, a gente vai incidindo em algumas situações sobre faturamentos, diversas etapas da sua cadeia produtiva. Você vai acumulando esse crédito no final. Você pede uma restituição em espécie desse valor para a Receita Federal. Dinheiro. E em até 30 dias, 30 dias, eles restituem metade do que você pediu. Sem conferir, sem checar. 30 dias, metade. E os outros 50%? Ele tem até 5 anos para checar e ele vai confirmar se realmente aquilo que você pediu, você tinha direito ou não. E na prática, pelo que você conhece, leva quanto tempo? 30, 45 dias, foi o cliente que demorou mais. E valores significativos, Carlos. Então, é um negócio de um bom ano. Você está me dizendo que o pior dos piores cenários, em um semestre, está tudo no bolso, de volta. Tudo no bolso. O cara chegou, pegou tudo, apoiou, classificou certinho, montou o pedido junto à Receita Federal, eles vão e restituem. Pois é, André. É conhecer a legislação, operacionalizar e dar entrada. É, como a gente bateu o papo naquele outro dia, a gente falando sobre a questão da complexidade no Brasil. Estamos falando de 400 nós por dia. Então, assim, isso aqui está numa portaria da Receita Federal e numa instituição normativa. para você ter ideia, saem mil instituições por ano. Quem não está bem assessorado ou bem acompanhado, não vai... O Brasil não é para amador. O Brasil não é para amador. E o comércio exterior, pior ainda. A questão tributária é para alienígena. Mas tem solução, tem modelo e tem regra. Tem, tem. Exatamente. Por incrível que pareça, era para todo mundo desse ramo saber. Era para estar na planilha de cálculo dele. Pois é, mas esse é o meu e o seu papel e de algumas pessoas que se propõem a divulgar conteúdos. É a gente dizer para as pessoas. Olha aqui. Dá para fazer. Tem como. Você vai lá e faz. Tá, mas eu não sei fazer. Contrata alguém. Ah, eu quero contratar você. Tá bom. Pode me contratar que a gente faz. Nenhum problema. Mas solução tem. Tem. Isso há 20, 30 anos, há 20 ou 30 anos não existia esse conteúdo divulgado. Então também a gente está num outro patamar, né? Igual tem um time de futebol aí falando que está no outro patamar e tal. Faz no palmo. Está no outro patamar o negócio. Brincadeiras à parte, André? Tem algum procedimento especial para isso? Precisa entrar na justiça? Ou é só administrativo, como você falou? Como dizem assim, eu vou dar agora o que chamam de pulo do gato. Uma dica boa. porque sua... Você que está vendo ou ouvindo, anote o pulo do gato aí que o André vai dar. Como é que funciona? Montou o pedido de restituição, bem documentado, protocolou na Receita Federal. A legislação fala em 30 dias para chegar e fazer a restituição. Passou desse prazo, 45, 60 dias, um tempo razoável, você pode fazer uma coisa, entrega um negócio chamado mandado de segurança. Que aí é justiça, né? Da própria interna. Justiça, mas é bem rápido o trâmetro. É, porque mandado de segurança é um direito seu que foi tolido. Líquido de certo que foi tolido. Outra situação. Outros pedidos que, por acaso, você tenha feito também, não só esses específicos 50%, mas outros pedidos, e que demora mais... Passou 360 dias sem ser analisados. Um ano. Um ano. Tem a legislação falando que os preços administrativos têm que ser analisados em 360 dias. Que chama de ano comercial. Então, esse ano. Passou isso no dia 1, depois, mandado de segurança, e tem tido muito êxito, decisões muito favoráveis de juízes, sem estresse, sem risco para quem está pedindo. É. Todo mundo morre de medo de mandado de segurança e mandado de segurança contra a receita, que é uma tremenda lenda urbana, né? Exatamente. É um direito líquido e certo. Não tem nem contraditório, às vezes. Às vezes, o juiz só pede para poder a Receita Federal mandar a documentação para ver se está correta e ele decide de plano porque está na legislação. É seguir o que está na lei. E tem um ponto aí muito importante. A gente está falando só de atributos federais, porque esse é simples, esse tem uma legislação muito clara e nítida e tudo no âmbito da Receita Federal é online. Então, você já não dá mais entrada pessoalmente, você faz o certificação digital e acompanha tudo isso lá. E dentro dos processos digitais tem lá quanto tempo leva em média, quanto tempo aquele processo está parado. Então, você já sabe o tempo que vai ser respondido e já sabe o seu o que está acontecendo. Ou seja, é informação demais para você subsidiar o mandato de segurança. Muito bem. Exatamente. É isso aí. A discussão fica documental. Não tem, como diz o pessoal, não tem no hard feelings, né? A Receita Federal fica magoadinho. se você... É, é. O cara... Ó, deixa eu falar uma coisa aqui muito clara para você que está nos vendo e ouvindo. Não fique achando que o fiscal vai ficar magoadinho para você. Ele não sabe nem o seu nome. Você é um número para ele. Exatamente. Que bom que você seja um número, porque é o princípio da impessoalidade, da coisa pública. Faz, está na lei. Agora, às vezes, ele não cumpre a lei. O que você faz? Aciona a justiça, né, André? É, exatamente. É isso aí. Às vezes, ele não cumpre, porque ele não quer, porque ele é mal, porque ele está... Não, é porque a orientação interna dele é essa e é uma orientação interna contra a lei. Já falamos isso aqui, né? O líquido, o certo e sentam em cima. Deixa vir a justiça e... Quando ele vier à justiça, fazer as coisas por intermédio de um oficial de justiça é muito mais seguro para quem está assinando. Ele concorda contigo e fala assim, pô, assina a justiça que eu fico tranquilo. Eu vou obedecer o juiz, comigo. Você lembra que a gente falou que metade do PIB brasileiro está em discussões tributárias? Pois é, né? André, o que seria agora, então, outro passo? O que seria exportação de serviços, hein? Essa é bacana. A gente falou um pouquinho aqui sobre exportação de produtos, isso é muito claro, o pessoal bota numa caixa, num container. É tangível, né, André? É uma caneca, é um copo. É o comércio, de onde nasceu o comércio exterior, é isso, a troca de mercadorias entre nações. Agora, vamos para a questão dos serviços. Essa é bacana porque é o seguinte, nós temos milhares de municípios. Temos uma lei complementar. 5.300 e bolinha. Por aí, tem município que, pô, é menor que bairro, então, enfim, mas é município, autonomia, crema de vereadores, tudo isso. imagine, cada um desse tem o seu código tributário municipal, sua lei orgânica municipal e sua legislação sobre serviços. Aqui, bacana, você pega, vamos dar um exemplo, Grande Vitória, num raio de, sei lá, dá 50 quilômetros, acho que nem dá isso, você passa por 4 municípios, são 4 legislações diferentes. No começo, o trabalho é bem interessante, o navio está manobrando, ele encosta numa cidade ou na outra, né? É verdade, você falou tudo aqui onde eu estou, Vila Velha de um lado, Vitória do outro, a Bahia de evolução, dependendo do que lá, a proa e poupa está no município, e a proa está no município, a poupa está no outro. E são legislações diferentes, inclusive com muita briga sobre a questão do nosso imposto, o objeto do papo agora que é o ISS. Dito isso, exportação de serviços. É um conceito rápido, exportação de serviços, é o seguinte, quando você presta o serviço, você faz alguma atividade, pressão de serviços, e os efeitos desse serviço vão ser percebidos no exterior. Como tudo em direito, é óbvio, mas não é claro, né? Você vê. É verdade. É isso? É óbvio, percebi o efeito no exterior, bacana, todo mundo entendeu isso. Mas está claro o que é isso, perceber o efeito no exterior? e aí, meu amigo, surgem decisões, discussões para todos os lados. Vou lhe dar um exemplo. Um cliente nosso, Espírito Santo, o serviço dele é fazer aquelas... Como é que funciona? Empredo exterior, quer comprar um produto aqui no Brasil, contrata ele para que ele vá lá e valide aqueles produtos. acontece muito isso com frutas, com granito, granito, inspeção técnica. Ó, isso aí, pronto, isso é inspeção técnica. É uma empresa do exterior que está fazendo isso. Te contratou, você foi lá, fez a inspeção técnica, mandou o laudo por e-mail para a empresa do exterior para decidir se ela vai comprar ou não. E aí, daí ela resolve se ela compra ou não com quem está vendendo aqui. faz o pagamento do exterior para cá, remessa de divisas, ou seja, PIS e COFINS tranquilo, sua receita, ela é isenta do PIS e do COFINS, o que é exportação. Aí vem o município onde você está e fala, não, você prestou serviço aqui no meu município, você não prestou serviço para o exterior. Aí ele fica, não, mas eu só fiz escrever daqui onde eu estou, que eu poderia escrever em qualquer lugar do mundo. Eu poderia escrever no navio, no meio do mar, escrever esse laudo. O efeito dele está lá fora no exterior. E essa discussão vai e algumas questões dessa para a justiça. Estamos discutindo na justiça sem posicionamento, mas o município entende que é devido aqui no município, nesse caso. Outra situação. O fato do lugar onde eu estou sentado digitando é que eu prestei esse serviço onde eu estou sentado. Exatamente. Você vai no município daqui a 200 quilômetros e analisa o granito. Aí você pode fazer do seu hotel ou pode voltar para o seu escritório na capital para fazer o seu laudo. Você fez o seu laudo do seu escritório e mandou para o exterior, vamos botar um país, Itália. Ou seja, é o italiano que está recebendo o resultado do seu serviço. Está vendo o seu laudo lá, analisando, para ver se vai comprar ou não. Aí o município da capital fala, não, você vai aqui porque o seu escritório está escrito aqui. Como é que você resolve esse samba desse quilômetro doido? Outra situação bem interessante, eu comentei contigo outro dia a gente batendo papo, não sei se você lembra. São Paulo, por exemplo, São Paulo, inclusive, tem orientações de sentido em pareceres. Que são os mais famosos e que atingem meio mundo, não é? É porque estamos falando, é um país ali, São Paulo. É um país. É um país. O Brasil todo, São Paulo, está a metade do país, está lá, o PIB, está para eventualmente uma coisa absurda. São Paulo, município de São Paulo, vamos supor que, por acaso, você está prestando serviço para uma empresa que está na Suíça, com servidores no Canadá e você de São Paulo programando. Então, você está exportando seus serviços. Os efeitos estão sendo percebidos no Canadá e na Suíça. São Paulo entende que você tem que pagar o ISS em São Paulo. Pois é, então, programador, prestador de serviço, até um treinamento como esse aqui que eu estou fazendo, o local onde eu estou sentado é que vai determinar essa... E, na verdade, não é isso que a lei diz. A lei diz que é onde o efeito do serviço está sendo percebido. E aí vem uma discussão que eu não tenho posicionamento do que é isso. Como eu disse, aquela frase, direito é óbvio, mas nada é claro. Então, assim, o que é percepção do efeito? E, nesse negócio de mais de 5 mil municípios querendo tributar, isso pode ter um impacto significativo para os prejadores de serviço. Por exemplo, já pensou na questão de despachantes para serviço de exportação? Pois é, em qualquer lugar eu dou um clique e a coisa anda. Eu vendo muito mais capital intelectual, eu vendo muito mais capital intelectual, pode, não pode, está certo, está errado, do que digitar ou fazer. E aí, de repente, você pode chegar na situação de onde tem uma carga que você está organizando, liberando a assessoria, aquele município chegar e te cobrar, te notificar, escrever em dívida ativa. e você discutir isso. Não só isso, quando a gente fala de o que dá mais efeito, o que é mais afetado por isso, realmente essa parte agora de serviços, infoprodutos, é muito... Pois é, a gente está criando um problema gigantesco para o futuro, que são os infoprodutos. Fisicamente, eu vou ter muita coisa transacionando. Exatamente. E aí, essa discussão assim, onde é que é percebido o efeito? Não sei, quando você está fazendo uma obra, uma obra de tipo, é fácil você perceber o efeito, né? É, claro. Como que é? Estou aí, mas, por exemplo, eu advogado, eu estou com o meu escritório na capital, e eu tenho bases em vários lugares do país. Efetivamente, às vezes, eu estou lá, em perda a boca... A pergunta é, vai pagar imposto para onde, né? E volta, onde eu emitia a nota, onde eu estava. É onde eu sentei e digitei, eu sentei e digitei, geralmente eu faço em casa, no aeroporto, no avião, e aí, nós vamos no avião fazendo. É, é. Pois é, o exportação de serviços, então, uma pergunta retórica, existe algum tributo? Sim. Na verdade, não deveria existir exportação, o ponto é a complicação que eles fazem para definir a exportação de serviços. E o problema é só o ISS? E CMS não tem? Serviço não tem, porque é só o distrito da comunicação do transporte, isso é muito simples, né? Quando você passa, não tem, mas tem uma questão também do piso e cofins que é importante. Quando a gente fala de piso e cofins, contribuições sociais, que a gente falou um pouquinho atrás que é piso e cofins, que incide sobre faturamento, então, via de regra, se eu exportei um serviço, eu vou receber pagamentos do exterior. Mas se por acaso, seu serviço foi todo perfeito, você exportou, outro certinho, mandou, só que o cara resolve te pagar talvez esses bancos digitais, um tipo de remessa diferente que você faz, que não passa necessariamente pelo Banco Central. Você vai ter que mandar pelo PayPal, por exemplo. PayPal, PicPay, entre outros. Assim que você não tem essa passagem. Contrato de câmbio. Exatamente. Então, se não tiver esse ingresso de divisas, isso está consolidado na receita, você vai ter que pagar piso e cofins sobre ele. Ou seja, você superou a briga com o município, conseguiu realmente exportar um serviço. Ufa! Mas se não tiver contrato de câmbio, tem piso e cofins? Se o cara não te fizer ingresso de divisas, tem piso e cofins. Eles vão te cobrar piso e cofins. Tem que ter esse cuidado. Pois é, meus ouvintes, meus ouvintes, onde é que você ia aprender isso na faculdade, hein? Só com quem está no mercado vai saber. Exatamente. E isso assim, a gente acaba aprendendo isso na pele, às vezes, porque volta em mente faz algum parecer para alguém no exterior, tem alguma empresa querendo se instalar. Pois é, você está no dia a dia, então você já sabe dessa consolidação. E quando o serviço é prestado no exterior, um serviço de engenharia, e eu já assessorei uma empresa recentemente, uma empresa mandou, eu mandei todos os produtos de parafuso a transformador, e ele foi com toda a equipe dele montar isso em Angola. Nessa situação, da mercadoria não há o que falar, mas e do serviço que ele foi lá com a equipe dele? Tem tributo? Não. Isso aí é pacífico, mas tem problema porque ele vai cumprir duas etapas interessantes. Ele vai estar prestando serviço no exterior, vai estar sendo percebido o efeito no exterior e provavelmente ele vai estar recebendo no exterior também. Se ele receber por aqui, pra empreender daqui, provavelmente vai ser com remessa de divisas. É, mandando o câmbio de lá pra cá. Tem tributo? Nesse caso, não. Não, não. Nem piso e cofim. Nem piso e cofim. Isso aí é exportação do serviço pura no sentido mais amplo que tem, mais correto que tem. Ele não vai emitir nota fiscal de serviço porque o efeito foi percebido lá fora. ele vai dar entrada na contabilidade dele como exportação de serviços. Ele tem um contrato de câmbio que comprova o ingresso de serviço, não tem piso e cofins. Acabou. Acabou. Morreu Maria. É, tem só uma coisinha que a gente não está falando aqui, mas que a gente vai falar no próximo momento. Tem Cisco Serve. tem Cisco Serve. Não sei que classificação, mas isso é um tema para um próximo vídeo tem Cisco Serve. Essa é a dor de cabeça. A gente fala só de Cisco Serve. É, essa é a dor de cabeça do futuro. Como é que eu consigo distinguir esse serviço que foi prestado no Brasil ou no exterior? A pergunta é de 10 milhões de dólares. Nossa, esse que é o ponto. é minha sugestão. Um, tem aquela questão de fazer consulta antes, é interessante, para você perceber. A quem? Ao município? Ao município para você ir para o ISS. A Receita Federal está definida. Você tem que receber via divisas, quanto é de câmbio. Ok. Mas ao município você diz o que vai fazer e ele te responde se é ou não incidente. Exatamente. Exatamente. Porque as chances de... A resposta dele, desculpa, porque para manter, a resposta dele é passível de discussão ainda também, né? Exatamente. Acontece, quando você faz consulta e muitas pessoas não gostam de fazer consulta porque tem que... A consulta é vinculante. Isso. Tem dois pontos. Uma ele pode dizer, ah, sua consulta é inapta, não vou responder porque não está muito claro na legislação. Geralmente, se cabam por aí. Que eles não querem botar o deles na reta. Eles querem, depois que aconteceu, já julga. Isso aí, isso aí. O dois, ele falou o seguinte, ele chegar e dar a resposta que você não quer. Que é aquela que dizer, ó, meu amigo, isso aqui não é exportação, serve isso, você vai ter que recolher aqui. Nesse caso, para você se proteger, tem que ir para o Cheça. E aí, mandato de segurança? Mandato de segurança para se proteger. Um preventivo que chama. Você faz o... É muito como isso, né, Carlos? hoje no comércio exterior, eu tive muito preventivo, né? Por causa do risco de você chegar à sua carga e você está com uma tributação complicada. Exato. Então, a gente faz tudo isso para proteger o importador, né? Pois é. A gente está falando aqui daquilo que é físico feito lá no exterior, como esse meu caso, exportei mercadoria e o cara foi lá montar. Não tem dúvida. É nítido o serviço lá. Acho que o grande problema são esses produtos digitais, tecnológicos, pareceres, que são produtos intelectuais. Este, você tem que ficar muito atento e tem que perguntar antes, né? Faz a consulta. Faz a consulta. Se ela não for satisfatória e você achar que eles estão errados, mandato de segurança preventivo, né? Isso. Um outro mecanismo que a gente usa muito, se não quiser partir para a consulta, aí volta para o que você falou, né? Contrata quem sabe, quem está no ramo fazendo isso, porque a gente tem os mecanismos de onde buscar informações para achar casos análogos. É muito difícil hoje ter situação nunca vista. Ah, claro. É muito difícil. É uma situação que eu não vou achar, porra, nunca aconteceu, nunca ninguém fez, nunca foi... É, você é o diferentão do mundo, né? Não tem como... Exatamente. Não vou dizer que não tem, porque... Não, mas André, é igual ganhar na Mega Sena, né? Isso. Mas assim, então a gente provavelmente vai achar casos parecidos para construir um raciocínio que ajude o exportador de serviços a qualificar melhor o serviço dele, quantificar. Às vezes a denominação do serviço resolve o problema. Mas isso é consultoria, né André? Que é que muitos empresários acham que não precisa, mas quando ele tem um ador, ele vê que precisa. Preventivo. Por exemplo, quantas vezes você teve que resolver a questão de classificação de mercadoria? Ah, é a parte mais... Não, classificar é jogar no Google. Vai, joga. O Google ajuda para você ter uma referência, mas e aí? Bateu o martelo. André, para a gente encerrar o bate-papo, existe um mecanismo para evitar essa discussão com a receita sobre a tributação ou não dos serviços que eu estou prestando? Não só com a receita federal, mas com a receita municipal também? Faça. Sugestão sempre é essa. Procura um especialista. Às vezes o especialista está na própria casa. Tem empresas de portos que tem pessoas muito qualificadas lá dentro e não estão sendo ouvidas. Converse com esse pessoal, procure um especialista, provavelmente um especialista. Ele já viu esse assunto em algum lugar, vai saber dar o melhor direcionamento. Pode ser que chegue no ponto que ele fale já temos essa informação e você consegue trabalhar desse formato tranquilo ou não temos ainda e vamos construir um entendimento junto com o Fisco Municipal ou Federal. O Federal está bem mais consolidado porque é muito mais avançado, é o dia a dia da Receita Federal. Município, infelizmente, são poucos municípios que têm uma equipe mais qualificada. Então, quando você fala de comércio exterior, então, é um nicho do nicho, é um negócio muito específico. O que a gente está vendo aqui, falar de tributação em comércio exterior, não é para todo mundo. É um negócio muito específico. É por isso que a gente está nesse bate-papo aqui para trazer esse assunto à tona e discutir. Exatamente. Então, a sugestão é essa. Especialista sempre e dois caminhos. Vai ser consulta se não resolver judicial, mandado de segurança que não morde. Juiz não morde, mandado de segurança não morde, é normal, é nosso mecanismo de defesa. E nem o fiscal fica chateadinho. De jeito nenhum. E fica feliz da vida que ele fica protegido para tomar decisão. Legal, André. Obrigado por esse bate-papo. esse assunto tem muita coisa que fazer e a gente vai ter que transformar esses nossos bate-papos já já num curso, porque o que a gente está falando aqui é o dia a dia das empresas. Não, com certeza. Vamos nessa. A gente vai tentar sistematizar isso aqui e sempre eu quero a ideia que a gente sempre tem falado. Se alguém está assistindo ou está ouvindo ou precisou de alguma informação, alguma legislação que eu comentei, alguma doutrina, conceito, pede aí, tem um link embaixo que depois você coloca que fica legal, que o link vai falar que é a legislação tal, que é tal assunto, que é o impasse tal conceito que a gente manda sem problema nenhum. Porque o objetivo aqui é sempre ser prático, mas não tem os conceitos. E ensinar a prática que o mercado exige. André, obrigado pela sua gentileza de estar aqui comigo. E você, que segurou o play até agora, meu muito obrigado por estar conosco, por se interessar por esse assunto e sabe, precisar de apoio, você está vendo o link aqui embaixo, www.comexblog.com.br Lá no topo da página tem um fale conosco, manda a sua dúvida que a gente vai responder. André já disse aí que se precisar de legislação, tema, o que quer que seja, a gente manda. E se não está inscrito no canal, está assistindo pelo YouTube e não está inscrito no canal, fica meu convite agora para se inscrever. Por quê? Porque a gente tem conteúdo toda semana. E se estiver ouvindo no podcast, também assine esse podcast, compartilhe esse conteúdo e se você achar que tem alguém que possa precisar desse conteúdo, compartilhe lá nas suas redes sociais, principalmente no LinkedIn. No mais, um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais. Até mais. Abraço. Abraço. Abraço.